E o Superior Tribunal de Justiça vai definir se a polícia pode criar sites para identificar envolvidos com pornografia infantil. Repórter Michelle Chiapa. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir controvérsia cadastrada como tema 1222 sobre a possibilidade de agentes da Polícia Federal criarem sites ou fóruns na internet para identificar pessoas que compartilham arquivos de pornografia infantil. A relatoria é do desembargador convocado, Jesuíno Rissato. No recurso representativo da controvérsia, a defesa de um homem que foi preso durante a operação da Polícia Federal alegou que houve ilegalidade na prática adotada pelos agentes. Esse porquê teria ocorrido flagrante preparado, o que violaria o Código Penal. Na ocasião para identificar pessoas envolvidas em crimes de pornografia infantil, os policiais criaram com autorização judicial um fórum virtual na Deep Web voltado para conversas sobre pedofilia. Em razão do conteúdo virtual, foi verificado que o homem disponibilizou, transmitiu e divulgou vídeos e fotos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Por isso, ele foi condenado a três anos de prisão. A defesa argumentou que se a Polícia Federal não tivesse criado o fórum, seria impossível afirmar que o homem teria compartilhado ou tido a intenção de divulgar o material de pornografia infantil. Com a afetação do tema, o STJ vai decidir se é possível investigadores adotarem essa prática ou se eles devem apenas monitorar as páginas já existentes na internet. Para o relator, ainda que não haja uma multiplicidade de processos sobre o mesmo assunto, o debate é relevante, já que a definição da Corte balizará a atuação dos agentes responsáveis pelas investigações penais em casos de difícil identificação do autor, cenário muito comum nessa modalidade de crime cometido no ambiente virtual. Mesmo com a afetação do tema, não houve suspensão da tramitação de processos com a mesma questão jurídica.